Bom dia a todos, muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500. Fique à vontade para você participar com a gente. Vamos agora de informações do setor policial, gente, porque olha só. Vocês se recordam daquela tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Guanabara? Pois é, a Polícia Civil já concluiu aí essas investigações, deu andamento nas investigações a respeito deste caso, desta tentativa de homicídio que aconteceu agora no mês de junho no bairro Guanabara. A vítima era conhecida, é conhecida na verdade, porque está viva, como galego. E tanto ele quanto três suspeitos já foram presos, tá? Já tem passagens pela polícia, inclusive o repórter Emerson Willian tem as informações a respeito dessa investigação e desse caso. A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira, 24 de julho, quatro mandados de prisão em razão a uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de junho. Sobre este assunto, vou conversar com o delegado aqui da CIG, Ricardo Cavanha, que vai contar para a gente mais detalhes sobre essa investigação. Delegado, eu gostaria que o senhor, antes de iniciar a falar sobre a investigação, relembrasse para a gente sobre este caso, como foi até chegar na investigação. Este caso, este crime ocorreu em meados de junho, um pouco mais de um mês, quando no período noturno ali, um indivíduo, um homem de 37 anos de idade, ele foi encontrado gravemente ferido, quase sem vida já, jogado em um terreno ali no bairro Guanabara, e com diversos e extensos golpes, lesões por golpes de arma branca. Esse homem estava já há algum tempo, alguns dias, desaparecido de sua residência, e imediatamente após a informação, nós começamos as investigações para naquela noite mesmo identificar os envolvidos, já que tínhamos uma informação prévia de que várias pessoas teriam participado deste crime. Só para relembrar o pessoal de casa, a vítima é galego, de 37 anos, ele já é conhecido aqui na cidade. Como que foi a prisão? Como foi a investigação até chegar à prisão destes suspeitos? Logo na manhã seguinte, nós conseguimos identificar a maior parte dos envolvidos, através de um trabalho dos investigadores aqui da SIG, com coleta de imagens e câmeras de segurança, próximos ao local onde ele foi, num primeiro momento, abordado. Após a sua abordagem ali, algumas pessoas o seguraram até que chegasse um outro veículo, e ele foi ali, sofreu algumas agressões físicas ali, e foi colocado neste veículo e levado para uma residência, onde teria acontecido essa tentativa de homicídio. O morador desta residência nós conseguimos identificar, e através de um trabalho conjunto, aqui a SIG, Terceira Delegacia de Polícia Civil, todas as unidades aqui de Três Lagos, e a nossa equipe aqui da SIG conseguiu prender em flagrante este primeiro envolvido. A partir dele, as investigações continuaram, conseguimos localizar o veículo que foi utilizado para o transporte desta vítima, também foi localizado, foi apreendido. E aí, com as oitivas e testemunhas, o trabalho de investigação, chegamos à identificação dos cinco envolvidos, que de alguma forma participaram, não necessariamente todos desferindo golpes de faca, mas, alguns com agressões físicas, outros com a participação de condução deste indivíduo até a residência onde ocorreu o crime, outros com os golpes, e, de certa forma, essas cinco pessoas tiveram a participação no crime. Até o momento, então, foram quatro prisões, né? Eles foram encontrados juntos, ou eles estavam cada um em uma residência? Como é que foi? Após a conclusão das investigações, foi elaborado um relatório pela equipe de investigação, nós representamos pelas prisões temporárias e pela busca e apreensão nas residências dessas pessoas, e, na manhã de hoje, foi deflagrada a operação, embora todos não estivessem na mesma residência, nós tínhamos cinco alvos, né? Cinco mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão, e só que todos mais ou menos na mesma região, ali no bairro, no Guanabara, na Vila Aro, naquela região ali, e no Jardim das Violetas, e, como finalização da operação, dos cinco mandados expedidos, quatro foram cumpridos, efetivamente cumpridos, e um dos indivíduos encontra-se foragido. E a polícia já está investigando aí o paradeiro dessa pessoa que está foragida? Sim, nós estamos trabalhando aí desde o início da operação, continuamos, as equipes estão na rua, para ver se consegue localizar esse indivíduo, para fechar com a prisão de todos os envolvidos e ter 100% aí de aproveitamento nas diligências. Já tem pistas já de quem seria esse último suspeito? Sim, ele está identificado com o mandado de prisão expedido, então a gente está na busca desse cidadão. E a investigação, ela já concluiu, já qual foi o principal motivo que levou a essa tentativa de homicídio, delegado? O que nós temos de identificação e de motivação até agora, é que seria uma forma de cobrança da vítima por alguns furtos que ele teria praticado naquela região ali, onde aconteceu o crime. Isso foi aventado, isso foi apurado, através das informações trazidas pelas próprias pessoas que foram ouvidas até o momento no inquérito policial. E quais são os próximos passos agora dessas pessoas que já estão presas? A gente tem que aguardar, vamos continuar para concretizar a prisão deste outro cidadão que está foragido, para aguardar ainda a chegada de alguns laudos que faltam. E assim, com o término dessas diligências faltantes, a gente conclui a nossa parte e encaminha para a unidade policial responsável e dali para encaminhar o Ministério Público para as providências de um eventual processo criminal. Certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Outras informações adicionais a respeito dessa investigação você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.